Fala tropinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o meu HUD, cara Isso aí, vou estar mostrando o meu HUD de dois vídeos aqui, como vocês podem ver, né, no título aí, tá ligado, eu vou ficar pensando Vou estar mostrando o meu HUD, depois que eu mostrar o meu HUD assim, eu vou estar mostrando a partida pela tela, tá ligado? Pela gravação de tela, isso aí, vai ser basicamente assim, ó Vou mostrar pra vocês o HUD, como é que eu faço, tá ligado? Como é que tá, depois eu mostro pela gravação E é basicamente isso aí, tropa, espero que vocês curtem o vídeo, deixa o like, se inscrevam no meu canal, vão bater aquela mira de escuro, se inscrevam até o final do ano Tá ligado, já comenta aí, deixa aquele comentário insano, pivete, quando tá olhando aí pra você e deixando aquele amém Tá ligado, tá ligado Tô mostrando aí, e é mais ou menos isso aí, tropa Espero que vocês curtem Tava meio ruim, tá ligado, tipo assim, eu tava gravando, mas, tipo assim, eu tinha colocado a câmera em um lugar bem ruim pra não poder gravar, tá ligado? Ficou meio ruim a qualidade aí, o áudio, mas, porque teve uma mojota, tá ligado? Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.